Agora, dos outros dois que estão no outro campeonato. Outra série agora, vamos para outra série, porque o Botafogo venceu mais uma, venceu mais uma. Quanto foi? 3x0, né? 3x0. Sabe desde quando que o Botafogo não fazia 3x0? Desde 25 de abril no Campeonato Carioca. Essa foi a jogada linda do gol, uma roubada de bola no meio campo. O Luiz Oiyama tocou por elevação e uma casquinha na cabeça do Rafael Navarro, o Xay, que a gente falou dele aqui sexta-feira, fez o gol. Esse foi o primeiro tempo, né? Olha lá. Exatamente, o Botafogo abriu o placar e aí... Como fez frente para o Botafogo? No primeiro tempo, fez. No primeiro tempo, inclusive, chegou a empatar, teve um gol não validado, porque estava impedido. Só que aí o Chamusca percebeu isso e falou, não, tem que mudar a postura nesse segundo tempo, né? Então, o segundo tempo do Botafogo foi muito melhor e aí o time conseguiu pressionar muito mais, chegar, a gente vai ver ali, ó, uma bola de contra-ataque. O Ronald coloca em velocidade, uma aula de contra-ataque do Botafogo. Olha lá, três contra dois, olha lá. E aí ele fala para o Rafael Navarro, faz e me abraça, né, meu amigo? 2x0, isso foi no segundo tempo, já ampliou a vantagem aos 14 minutos. E aí, pouco tempo, depois o Pedro Castro, que tinha sentido uma lesão, né? Acabou voltando, entrou no segundo tempo, poucos minutos depois ele fez isso aí. Tacada de sinuca essa, né? Aqui, ó, bem no cantinho. E ele conseguiu... Aí a gente tem a entrada do Rafael Moura, a artilha que nem precisou fazer gol, porque aí já estava 3x0, né? Saiu 99 e entra o 9, são 3x9. Aí estava tranquilo. Eu cumpri meu objetivo, que eu estou chegando nessa terceira semana aqui, de trazer só vitórias para o Botafogo, porque a nossa editora é botafoguense, né? Tá vendo, né? A bocheça está feita. Trouxe duas vitórias e um empate, já está bom. E trouxe também a vitória, a primeira do Vasco. O Remo não deve contratar mais. O Remo tem cinco jogadores hoje, cinco zagueiros, né? E a tendência é o Rafael Jansen perder essa vaga para o Sueliton, porque o Romercio fez dois jogos bons aí, nessas partidas que o Remo fez fora de casa. Então a tendência é o Rafael Jansen deixar essa zaga, tem falhado muito, para a entrada do Sueliton. E aí no ataque, eu acho que realmente o Remo precisa contratar, né? O Gorn ainda faz um gol aqui, um gol ali, a conta gotas. O Cariúcio não conseguiu se destacar, foi contratado para ser esse camisa 9. Então o setor defensivo, o Remo precisa arrumar com os jogadores que tem aí esse setor de zaga. Acredito realmente que a zaga deve ser composta pelo Sueliton e também pelo Romercio, que foram contratados. E aí lá na frente realmente precisa contratar. Contratar um camisa 9 que possa realmente ter esse poder ofensivo, porque quando o Remo teve oportunidade nesse jogo contra o Botafogo, com o Gorn, ele acabou perdendo as chances de gol. Isso já vem acontecendo algumas partidas. Se ele e o Cariúcio não estão conseguindo ser esses jogadores de destaque no setor ofensivo, alguém precisa ser contratado. É isso, Gustavo. Então vamos acompanhar o Remo aí. O campeonato está começando, mas certamente o Paulo Bonamigo já está atento, inclusive na entrevista falou sobre isso, a fazer essas correções aí para as próximas rodadas. Isso aí. Vamos agora com o País Sandu, que venceu a primeira na Série C. Vamos acompanhar como é que foi a vitória diante do Jacuipense. Aos sete minutos de jogo, o Jacuipense quase marcou com Luan, que saiu da marcação e mandou colocado. O Vitor Souza fez milagre. O Papão respondeu com Israel, no cruzamento rasteiro para Marlon, mas mandou por cima. Arimora arriscou de fora da área, mas o chute foi fraquinho, para a mão do goleiro. Os baianos foram para cima, em boa jogada de Jeremias para Luan, que dentro da área cruzou e, por sorte, a defesa bicolor tirou o perigo. Nicolas dividiu a bola e, na sobra, Marlon chutou de fora da área. Um golaço. País Sandu, 1 a 0. O segundo do Papão não demorou. Marlon recebeu um bom passe, driblou a zaga e a bola tocou em GD Ilson. Dois. No segundo tempo, o Jacuipense tentou o primeiro em cobrança de falta de Renato Henrique. Os baianos continuaram tentando com o Djavan, que cruzou. A bola passou por todos e sobrou para Renato Henrique. Vitor Souza salvou o Papão. E no último lance de perigo do jogo, depois de escanteio, Thiago Alves mandou para fora. Fim de jogo. Jacuipense, 0. País Sandu, 2. Nossa semana foi muito bem construída em todos os aspectos e isso refletiu também no jogo de hoje. Tivemos, sim, calma nos momentos primordiais, no momento de pressão deles. Tivemos posto de bola e o jogo foi um jogo que, até certo ponto, não tivemos susto, porque construímos, do início ao fim, bem essa vitória. País Sandu que joga agora no sábado, né, Gustavo, às 5 da tarde, contra o Volta Redonda, na Curuzu. É um jogo para o País Sandu tentar manter aí, né, enfim, conseguir mais uma vitória e seguir bem na competição. É, a primeira vitória do País Sandu, né, conseguiu uma evolução se comparado com o jogo contra o Botafogo da Paraíba. A equipe ainda apresentou alguns problemas, mas, realmente, olhando para o jogo contra o Botafogo aqui em Belém, o País Sandu conseguiu ter algumas variações táticas, conseguiu ter a vontade, que o Vinícius Eutrópio sempre vinha pedindo na semana passada para os jogadores, e alguns destaques técnicos. A gente fala aí do Marlon, que conseguiu ser um destaque ali no setor ofensivo, fez o primeiro gol, um golaço, inclusive um bonito gol, participou do segundo. O Arimoura, também, pela lateral do campo, ali, um atacante pelos lados, conseguiu se destacar, já que o Igor Goulart está ressentindo o contrato com o País Sandu, não atuou, conseguiu. O Israel, né, Márcio, que vem tendo ali algumas irregularidades, também conseguiu, dentro ali da função dele, fazer uma boa partida. Então, o País Sandu, com esses destaques individuais, aí, conseguiu segurar o resultado. O Perima, que foi muito mal contra o Botafogo também aqui em Belém, conseguiu ser seguro nesse setor defensivo. E aí, fica a pergunta, Márcio, alguns desses jogadores, né, pelo que a gente sabe, poderiam deixar o País Sandu numa rescisão de contrato. Quem deve deixar o País Sandu hoje? O Igor Goulart, o País Sandu está negociando ainda, o Eliezer, volante, também, o País Sandu está negociando para anunciar essa saída, e existe a possibilidade do Diego Mato ser emprestado, o clube seria o Havaí. Então, esses três atletas devem sair do País Sandu. E existia a possibilidade de outros saírem também, atletas que viajaram, mas eles se destacaram nesse jogo contra o Jacuipense. Será que vão ser realmente demitidos, o contrato rescindido? A gente tem que esperar para ver, mas a realidade é que o País Sandu conseguiu melhorar. E aí, já tem uma pontuação de quatro pontos. Já começa a olhar para a parte de cima da tabela. Vamos ver como é que o País Sandu se comporta nessa semana por um jogo contra o Volta Redonda aqui em Belém. O Volta Redonda que lidera o grupo do País Sandu. É uma equipe bem cascuda, já goleou aí nessa competição. Vamos ver como o País Sandu se prepara com possibilidades de dispensas, mas também de contratações. Muito bem, Gustavo. Obrigado pelos comentários de hoje. Valeu, Márcio. Boa semana. Até a próxima, né? Para você também e para quem nos assiste em casa. Valeu, Gustavo. Valeu. Ficamos por aqui. Obrigado pela sua audiência, a sua companhia. Lembrando que amanhã a gente se vê bem cedinho, às seis da manhã. Logo depois do Hora 1, aqui no Bom Dia Pará. Fique do Hora com o Bom Dia Brasil. Tchau, tchau e até amanhã. Tchau, tchau. Bom Dia Pará. Oferecimento Tchau, tchau. Tchau, tchau.